Música Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem vindos a mais um vídeo do Melodian Corvidai E o assunto que tenho para tratar hoje é um pouco aleatório Algo que me ocorreu de repente e decidi gravar em virtude de algumas reflexões que eu estava fazendo Trata-se de um tema, digamos recorrente, pelo menos na minha realidade Desde que eu me entendo por gente, desde moleque A partir do momento que eu passei a entender minimamente o que se trata a música E passei também a ler sobre o assunto Algo que eu sempre escutei Foi As bandas estão soando iguais Ou Nossa, não se faz música como antigamente As bandas antigamente eram diferentes entre si E agora todas as bandas soam da mesma forma Ninguém cria mais nada autoral, nada novo Uma sonoridade que seja realmente soa E essas colocações Eu via sendo feitas Tanto em resenhas Jornais, redações voltadas para o assunto Que escreviam, faziam resenhas de álbuns e tal Profissionais jornalísticos, no caso, né Fazendo esse tipo de colocação E também ouvi muitas e muitas vezes Através de pessoas Pessoas que eu conversava Sobre música E também em fóruns na internet, né Aqui mesmo no YouTube Se vocês Explorarem um pouco a plataforma Assistirem alguns vídeos musicais e rolarem No fórum, né Nos comentários dos vídeos Vocês em algum momento Possivelmente vão se deparar com um comentário assim Ah, se essa banda soa tanto como aquela outra Ninguém cria mais nada original Todas as bandas Da atualidade Soam iguais E bem Uma característica dessa afirmação Óbvia Pra mim, pelo menos, é bastante óbvia É que a culpa É depositada De maneira arbitrária Apenas no artista ou na banda A culpa é do fulano do ciclano É algo unilateral Quem é culpado De soar igual Entre aspas, né Ou igual Entre aspas É o artista Ou a banda Eles Estão copiando As suas influências Não conseguem criar um som igual Esse é o elemento de Ah O elemento que é repetitivo É o que repete É o elemento de encontro Entre todos Os portais Comentários Que nós encontramos Que tem esse tipo de Pontuação A culpa É de quem Produziu o som De quem criou a música De quem gravou E tal E será que é isso mesmo Será que nós podemos Culpabilizar Apenas o artista Ou artistas envolvidos Na minha avaliação Não Eu acho que Esse é um tema Que é muito debatido Há décadas e décadas Muito antes De você Ou eu Nascermos Mas que as pessoas Raramente colocam A questão Em análise Analisam mesmo Os pormenores Do que Isso realmente envolve Dizer que apenas O músico ou o bando É muito cômodo Porque aí Você não precisa Se aprofundar Um pouco mais De maneira integral Em outros elementos Outros atores Irresponsáveis Da indústria musical Que possivelmente Também tem responsabilidade Nesse suposto fenômeno De bandas Soando iguais E toda a música Ser parecida Uma com a outra Há mais coisas Envolvidas aqui Meus caros Eu acho que Esse papo Não começa Não tem origem No nascimento Da era digital Mas eu penso Que a era digital Também teve Um certo papel Na forma como nós Ouvimos música Do jeito que ela é processada Como eu falei Não é origem Do fenômeno Mas tem Uma certa participação Talvez No aspecto de Aumentar a dimensão Do problema Mas desde Décadas passadas 60, 70, 80 Até mesmo os anos 90 Nós já podíamos Identificar coisas assim Porque Falamos de indústria E quando falamos De indústria Nós falamos também De uma tendência Mercadológica Então Muitas gravadoras Influenciavam Bandas Na verdade Coagiam Bandas Ou artistas A soarem De determinada maneira Porque aquela Era a trend Do momento Ou Um artista Ou tendência Estava em voga Eles queriam vender Produzir um produto Atrativo Para aquela moda Onda Então as gravadoras Pressionavam Mas Para alguns segmentos Da música Alguns gêneros musicais Mesmo depois Que as trends As modinhas Deixaram de existir E os estilos Foram considerados Não mais Elevantes Para a indústria musical Foram descanteados No rock No metal A gente vê muitos Gêneros nesse sentido Perdendo o status Mesmo assim As reclamações Continuavam Esses apontamentos Continuavam E nós passamos A ver Que Não era apenas Uma questão De imposição Da indústria Tinha algo mais E eu vejo Que a tecnologia Em certo aspecto Tem Papel nisso Não é apenas Porque uma banda Quer soar De maneira X ou Y Ou Há uma demanda Para que ela Soe Dessa maneira A tecnologia Ela facilita Muitas coisas Mas Ela por si só Não determina Que música Ou qualidade musical Vai Sobressair Tecnologia Como qualquer tipo De conhecimento Depende muito Do uso Que a gente faz dela Ela por si só Não tem muito valor Quem dá valor mesmo A tecnologia Somos nós O uso Que nós fazemos Dela Quando a teoria Atômica Foi criada Não se tinha em mente Criar bombas Atômicas Mas Criar bombas Atômicas Foi um uso Que se fez Desse conhecimento Então Dependendo do uso Que se faz De qualquer conhecimento Que a gente tenha Um bom Ou mau uso Pode ser Feito Então A culpa Não é Da tecnologia Não entendam Também assim Não é isso Que eu estou falando Mas o modo Como a tecnologia É usada Sempre foi Objetivo Sempre foi Para músicos Produtores Engenheiros de som Luthiers Sempre foi Um objetivo No norte Criarmos Instrumentos melhores Tecnologias melhores Para produzir Músicas Sons Técnicas Para desenvolver Também Habilidades pessoais Individuais De um instrumentista Sempre foi Desejável Assumir Um nível De qualidade Alto Visar Bacios Nós chegamos Na perfeição Não Mas se hoje Nós Tomarmos Como análise Toda a tecnologia Disponível E o que nós Tínhamos Quando a música Passou a ser Tocada Nas rádios Comunicada Para as massas Lá longe Na época Em que os rádios Ainda eram Aqueles Cachotões De madeira Mudou-se Muita coisa É um mundo Completamente Diferente Quando a gente Pensa em música E também Em meios De produzir Essa música E divulgar Essa música E muita coisa Foi evolução Ajudou Esse sempre Foi o sonho Lapidar Atingir O nível De qualidade Ideal Que nós Temos hoje Não é perfeito Ainda Mas Continuamos Pensando Com esse norte Melhorar Mas tem um fenômeno Engraçado Eu acho Que é um fenômeno Que é Válido Refletir Sobre Que é o fato De Na medida Do ponto Onde nós Fomos conseguindo Construir Tecnologias Que nos ajudassem A produzir Música A dar Qualidade Musical Sonora Para as nossas Produções Seja em CDs Mesmo Ou DVDs Blu-rays Agora os filmes Estão saindo Uma qualidade Absurda 4K 8K Isso envolve Melhoramento Não apenas De vídeo Mas também De áudio A tecnologia Continua seguindo Na medida Do ponto Que nós Atingimos Um certo Patamar Um tipo De tecnologia Passou a ser Comum Também Que vários Produtores Passassem A trabalhar Com aquela Tecnologia Se eu tenho Pro Tools Se eu tenho Alguns Apps Alguns Pets Alguns Efeitos Alguns Algumas mesas De som De som Por exemplo Um produtor Para trabalhar Ele quer o melhor E os principais Produtores do mundo As principais Gravadoras do mundo Passaram a trabalhar Com o melhor A corvo Mas no passado Também era assim Também era Mas eu imagino Que devido As limitações De tecnologia Nem todas As gravadoras Tinham O que era De melhor Porque também As gravadoras Eram Em termos De números Existiam muito Mais gravadoras Do que existe Hoje Porque a indústria Da música Praticamente Faliu No seu aspecto Físico A venda física De música Ela não tem Tanto dinheiro Como tinha mais E isso acabou Matando As pequenas Porque as grandes Tinham outras Vias De Conseguir lucro As grandes Warner Sony Essas gravadoras Grandes Elas sobreviveram Mas Aquelas Que eram mais Indies Centenas Milhares Delas Desapareceram E algo Que havia Que era inerente Nesse cenário É que nem Todo mundo Trabalhava Com a mesma Aparelhagem Isso é um ponto O segundo ponto É que Além da aparelhagem Também Acabou ficando Um pouco mais Concorrido E até escasso Vagas Para se trabalhar Como produtor Ou engenheiro Musical Então são duas Coisas Primeiro O Número de Tecnologias Distintas Mudou Passou a ser Uma coisa mais Uniforme E de primeiro Mundo High tech Para as poucas Gravadoras Gigantescas Multinacionais Que nós temos E segundo Que os produtores Musicais Os engenheiros Musicais Que são Contratados Pelas bandas Ou artistas É um número Baixo também É um grupinho Seleto De pessoas Um exemplo No metal É O Andy Snip Eu gosto Muito do Andy Snip Eu acho ele Extremamente competente Ele produziu Álbuns muito bons Sonoramente falando Mas O sucesso dele Levou muitos Músicos E bandas A trabalharem Apenas com ele E assim A agenda do cara É gigante E quando ele está Produzindo música Todo produtor Todo engenheiro Tem preferências Não adianta falarem Que não tem Porque tem sim Produz-se música De um determinado modo E quando várias bandas Mesmo bandas diferentes Com estilos diferentes Estão trabalhando Com Um produtor Um engenheiro Ele tende A ter Um modus operandi E com Aquela máquina Com aquela mesa de som Com Pro Tools Com Os apps Efeitos e tal Todos iguaizinhos Tudo uniforme É o que há de melhor Então Esse é um ponto Que nos faz pensar Por exemplo Nesse Efeito de Homogênia Várias bandas Que anteriormente Trabalhavam com Produtores diferentes Agora todas Trabalhando com Produtor só E com o tipo De aparelhagem só Usando Pro Tools E A tecnologia Do momento Que é a melhor Então Há uma certa Tendência De homogeneizar Evidente Repito Eu não estou falando Mal Do Andy Snip Eu gosto do trabalho dele Ele é competente Produz Álbuns muito bons Poderia citar Outros produtores Estou citando o Andy Porque ele é Muito famoso Muito reconhecido E tem trabalhos Muito bons Mas aí Nós vemos Uma certa Mudança de cenário Que é Eu diria Drástica Se comparar Do que nós tínhamos Quando a indústria Ainda era Gigantesca Era um polo De Trabalho Muito maior Onde rolava Muito mais dinheiro Contratava-se mais pessoas Existiam mais profissionais Também uma certa Variedade Mesmo de Padrões de produção Tecnologia Esse tipo de coisa Quando a música Saiu do formato Analógico Para o formato Digital Não tem como A gente Chegar aqui E dizer Nossa A música Analógica Era melhor Do que a digital Complicado Pessoal Tá Eu entendo Que existam Preferências Pelo formato Analógico Eu mesmo gosto Muito Do formato Analógico Mas falar Que a qualidade De som É melhor Que a digital É meio complicado É bem Complicado Do ponto de vista Claro Da discussão Aqui Técnica Do ponto de vista Técnico Da discussão É complicado Dizer isso Nós podemos Ter nossas Preferências Mas Não podemos Ser Surdos Deixar Que a nossa Avaliação Influencie Nesse julgamento O formato Da música Digital É superior Ao analógico Mas é interessante Como Algumas bandas Aqui E a colar Tem essa postura Old school Também Vou ali Vou entrar No estúdio E vou trabalhar No formato Analógico Para talvez Tentar Resgatar Aquele tipo De sonoridade De um álbum Clássico Passado Que ficou lá atrás Soar Daquela maneira Resgatar aquilo Isso também Me leva a pensar Em um outro aspecto Que é o aspecto De como a música É gravada Hoje em dia No passado Quando a coisa Era feita Totalmente De forma Analógica As bandas Iam para o estúdio Era estúdio Todo mundo Entrando no estúdio Gravando Junto Tocando Junto Né Não necessariamente Elas precisavam estar Na mesma sala Tocando ao mesmo tempo Algumas preferiam Esse método Essa abordagem Né Mas mesmo assim Os caras Iam Para o estúdio Entravam na salinha Lá Gravavam em salinhas Separadas Mas estava todo mundo Ali Fazendo isso ali Com o controle Do produtor As facilidades Tecnológicas Praticamente Também Tornaram mesmo Extintas Né Esse tipo De De praxis Esse tipo De prática De gravação musical Hoje Praticamente Todo mundo Pode gravar Se tiver condições Né Música Em lugares Diferentes do mundo Se você não faz Uma coisa amadora Na sua casa Pega o seu instrumento Pluga E começa a tocar De frente Para uma câmera Não é assim Tem musicistas Que são ricos Consagrados Então eles tem um estúdio Na própria casa deles Mas o que se faz Na maior parte do tempo É ir procurar Um estúdio Profissional adequado Com aparelhagem adequada Lá onde o sujeito mora Então por exemplo Tem um Um guitarrista Que mora na Itália Outro baixista Que mora Sei lá Na Rússia O vocalista Mora nos Estados Unidos Os caras Não precisam sair De onde eles estão Viajar todos Para um lugar só E gravar Cada um Pode morar Em determinada parte Do mundo Em um estado Diferente do país Gravar por ali mesmo E depois Eles enviam Esse material Isolado Gravado isoladamente Para Para o produtor Para o engenheiro Que então vai passar A trabalhar Com o material Que foi enviado Adequá-lo A sonoridade Que ele mais Gosta Aquilo que apetece A ele Isso também A tecnologia Facilitou bastante Favoreceu Mas é um outro elemento Que distancia Daquela Vibe orgânica Daquela Organização de pessoas Produzindo Criando Ao vivo Juntas No mesmo lugar Ouvindo Ouvindo Uns aos outros Porque no estúdio Mesmo que Parte da banda Esteja em uma sala E o vocalista Sozinho Em outra Eles Estão todos ali Então Eles estão se ouvindo Então Quando O vocalista Está cantando O produtor Aperta um botãozinho Ô filhote Faz isso aqui Tenta isso aqui Vamos ver como é que fica Vamos ver se fica melhor Ou então Os próprios instrumentistas Falam entre si Afina sim Afina assado Tenta Essa escala aqui Eu acho que isso aqui Vai ser interessante Há essa possibilidade Essa intervenção maior Criativa Onde eles fazem ajustes Contribuem com ideias Então É inegável Perceber que A dinâmica Mudou Mudou Ela Hoje em dia Ela é mais estereotipada mesmo Ela tem Muito menos intervenção Né E isso tudo Contribui Para O tipo de procedimento Que normalmente é feito Em termos de produção Mixagem E blá 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 Tudo isso que eu tenho falado Até agora Eu creio que Contribui Para a questão É São pontos que eu estou apresentando aqui Para afastar Aquela noção de que A culpa é só da banda A banda é responsável também Tá Eu não estou tirando a responsabilidade Das bandas Mas não é só isso É um preconceito muito comum Mas não é só isso Nós temos que identificar aqui Uma cultura É uma cultura É uma cultura De composição De gravação De produção Que leva A esse fenômeno Né De Percepção De que tudo só é igual Tem outras coisas Outros atores Outras instâncias Né Que são responsáveis por isso também Colocar a culpa só Na banda Ou no músico É uma coisa muito simplória É preconceito Há outras coisas Envolvidas Tem mais um aspecto Que eu gostaria de mencionar também Que é Os instrumentos Não é só Aquilo que você usa Para produzir Não é apenas a mesa de som Não é apenas o Pro Tools Não é apenas aquilo que é Eletrônico necessariamente O mercado de instrumentos E de amplificadores De pedais Ele também caminhou Tá E hoje Nós temos também Alguns apetrechos Né Algumas facilidades Que Se um sujeito Tocar errado Né Ou tocar desafinado Hoje tem coisas que Dão um jeitinho ali De mascarar o erro Para ele A gente sabe que existe isso No caso dos vocalistas Né É muito comum As pessoas Eu creio que muitas pessoas Leem sobre música Né Ou trabalham com música Sabe que tem lá Né O Auto Tune Né Quando tu canta desafinado O Auto Tune Dá um jeitinho ali De Ajustar Muita gente Usa isso ao vivo Inclusive O que eu acho Eu como purista de música Gosto de show ao vivo Ao vivo mesmo Eu acho isso No fim Auto Tune Back Tracks Playback Não gosto nada disso A música pra mim Tem que ser ao vivo Toca errado Erra Mas que seja Uma experiência única Ali Para quem está assistindo Enfim Mas não vou entrar Nessa seara Não nesse vídeo Mas o que eu estou querendo dizer É que esse Esse Método De ajuste De Mascaramento Existe pra várias coisas Não apenas pra vocalistas E tem um ponto também Da tecnologia Ter avançado Muito pra instrumentos A forma como eles são Confeccionados E principalmente na parte eletrônica Amps Pedais Tem aquilo que é top Que é high tech Também Nesse departamento E quem é Consagrado Quem é músico De primeira linha Primeira prateleira Do mercado Em termos de popularidade Em termos econômicos Também trabalha Com os melhores instrumentos E uma coisa Que alguns músicos Mencionam também É isso Quase todo mundo Usa O mesmo baixo A mesma guitarra Os mesmos pedais Os mesmos amplificadores Há uma tendência Porque as pessoas Querem o melhor Entendem? Há uma coisa Que eu sou bastante crítico Por exemplo No mercado De amps E de instrumentos Principalmente de instrumentos Que são aqueles Instrumentos Custom Né? Guitaristas Baixistas Bateristas Têm o seu Kit Né? O seu instrumento Confeccionado Para eles Segundo as especificações Deles E uma coisa Que se nota É que as diferenças Entre os modelos Top da empresa De uma Gibson De uma Fender Ibanhes Music Man Enfim Os Instrumentos Tops Eles não tem Muita diferença Com As guitarras Customizadas Né? Para os artistas Né? Os Modelos de assinatura Que são realmente Muito grandes Não são grandes Diferenças É uma coisinha Que Ia colar Isso falando Claro Dos instrumentos mais caros Né? Das empresas Os melhores Não há tanta Diferença assim No passado Tinha No passado Nós não tínhamos Tantos modelos De assinatura Não era uma cultura Tão comum Assim Mas os próprios Músicos Às vezes Faziam Modificações Para conseguir Aquele instrumento Que eles Desejavam Tá? E era uma coisa Meio de Experimentação Mesmo Mas não tinha Algo tão certo Assim Não Isso aqui é melhor Isso aqui Também é Não havia Essa facilidade Havia Uma espécie De Espírito Aventureiro Experimental Vocês lembram Por exemplo Do Ed Van Halen A Frankenstein A guitarra dele Aquilo ali Não tem o nome De Frankenstein Porque ele misturou Um monte de coisa mesmo Ele foi procurando Né? Uma organização Né? Uma montagem De guitarra Que o apetecesse Resultasse Naquele som absurdo Que ele apresentou No primeiro álbum Da banda No primeiro álbum Do Van Halen Era uma coisa Bem experimental E por que que eu sou crítico Hoje em dia? Porque pra mim Instrumento de assinatura Um Q-Storm Né? Um instrumento customizado Baixo Bateria Guitarra Tem que justificar O seu nome E eu não vejo Tanta diferença assim Pra que realmente Seja algo Justificado Né? No âmbito dos pedais Também A minha crítica Se mantém Eu não vejo Tanta diferença assim Pra você Justificar Chamar um instrumento De customizado Tem que ser Customizado mesmo Muito customizado Tem que ter diferença Tem que dar diferença Na sonoridade Né? Mas alguém vai dizer Ah, corvo Mas tem instrumento aí Que é Muito diferente mesmo Tem, tem Tem sim Eu não tô falando Que não existe Que todos As diferenças Sejam muito pequenas Não Tem instrumento Que é realmente Único Né? Devido a Customização mesmo Que se faz Mas tem muito artista aí Com modelo customizado Né? Muito artista Dezenas deles Que a diferença assim Não é tão grande não Tá? Se você pegar Um outro modelo Da empresa Que eles têm Contrato E testá-los Não é tão diferente Assim não Né? Mas existem Realmente Guitarras baixas Baterias Né? Que tem lá O seu tchá Aquilo que torna Esses instrumentos únicos E é claro Que isso vai afetar A sonoridade também Mas quando eu penso Em instrumento customizado Eu penso por exemplo Na Sky Guitar Do Woody John Roth Aquilo ali Nada no mundo Soa Igual aquele negócio ali É único mesmo Tá? Esse é um Um exemplo Extremo A Sky Guitar Eu tenho Algumas considerações Boas E outras ruins Sobre ela Eu acho um instrumento Fascinante Por causa do Grau Experimental Que aquela guitarra tem A sonoridade Eu tenho algumas Algumas considerações Em relação ao som Mais pesado Mas o Woody John Roth Não queria um som Tão encorpado Assim Quando produziu ela Queria um híbrido Entre Fender E Les Paul Mas enfim A sonoridade Que ele alcançou É diferente Tem instrumentos Assim ainda Tá? Produzidos assim ainda Mas eles são raros Hoje em dia Nós temos Dezenas Centenas De artistas Com modelos Customizados Com assinatura E contrato Com as empresas São centenas No passado Era mais raro Era só Alguns artistas Realmente conseguiam Esse tipo de contrato Então Nós tínhamos também Alguns instrumentos Que eram muito diferentes Muito únicos Em relação A Aos demais Né? E isso Em termos de sonoridade Também Acabava refletindo Em algo Diferente Né? Em conclusão A tudo isso Que eu falei Todas Essas outras coisas Outras direções Que eu Sugeri Ao invés De culpabilizar Apenas O artista Jogar a culpa Só no artista Ou na banda Quer dizer Então Que não tem jeito Da música Não ser homogênea Não Isto é errado Também Tá? Não é uma colocação Assertiva De ser jeito Tem jeito Sim Porque mais do que nunca Mais do que nunca Nossa Biblioteca De áudio De efeitos Ela é gigantesca Nunca Nunca Em nenhum outro momento Da história Da música A tecnologia Disponível Foi tão diversa Inclusive Para conseguir Conseguir Efeitos vintage Antigos A ponto de nós Nem precisarmos De fato Gravar analogicamente Para conseguir Aquela sonoridade Algumas bandas Fizeram isso Optaram mesmo Por fazer isso E continuam optando Aqui é colar Só que como dá muito trabalho Elas não fazem isso Em todo o álbum Mas Eu acho que nem é necessário Gravar analogicamente Mais Para que o som Pareça analógico Tal O grau De avanço De desenvolvimento Tecnológico Que a gente tem Em termos de efeitos Que a gente tem realmente Para trabalhar sonoramente Trabalhar mesmo De maneira Artesanal Uma sonoridade Nossa As possibilidades São quase infinitas Não está Na tecnologia O problema O problema É como ela É utilizada E infelizmente A indústria É estereotipada O problema Está na indústria É numa cultura Da indústria As possibilidades São gigantescas Mas é como se Os produtores Engenheiros Entrassem dentro Daquela biblioteca Gigantesca Imensa De dois quilômetros De área Estantes Cheias De livros De conhecimento E eles fossem Apenas Para aquela estante X ou Y Mexer-se só Com aquilo Que está ali Experimenta-se pouco Arrisca-se pouco E a mesma coisa Vale também Para os músicos Tem muito músico Que joga No seguro mesmo Não quer arriscar Não quer Experimentar Os mais jovens Aqueles que estão Tentando lugar ao sol Os iniciantes Na indústria É normal E compreensível Entendermos Que eles fazem isso Mas os consagrados Principalmente aqueles Do mundo pop Eles Convenhamos Eles podem experimentar mais Porque o O risco De Serem escorraçados Por isso Rejeitados por isso É bem menor E caso exista O prejuízo Não vai ser tão grande Assim Então Meus caros O problema Não é Tecnologia É o que você faz Com ela Falta A produtores Musicistas E a indústria Como um todo Esse Espírito Aventureiro De descoberta De experimentação Deixar Essa estereotipia De lado Até mesmo Os engenheiros Produtores O Andy Snipp Ele tem um Modelo padrão De produzir Música Por que ele não Arrisca um pouquinho De forma um pouquinho Diferente Aqui e acolá Ah covo Mas a banda Contrata ele Para produzir a música Daquele jeito E aí que está o problema Porque assim Se todo mundo Contratar O Andy Snipp Para produzir música De um determinado jeito X Todo mundo Vai ficar soando Igual Mesmo que bandas Sejam diferentes Até o gênero Seja diferente Maneira como O som Fica A qualidade do som Onde está Os acentos As ênfases Ficam muito parecidas Às vezes Nem é o cara Que quer produzir A música Daquele jeito Mas como aquele jeito De produzir Ficou consagrado Famoso Rendeu Muitos elogios Por parte da mídia Da comunidade Todo mundo Que contrata o cara Quer soar Daquele jeito Então Esse é o problema É a estereotipia Que não Músicos têm Reforço isso Mas a comunidade Musical tem Em relação A música E o modo Que ela deveria soar Isso não é só No rock Não é só no metal É no pop também Tá Percebam como Pop Também Sofre Padece De questões relativas A isso Também É algo que nós vemos Com bastante frequência O pop não precisa ser Estereotipado E o bom pop Não é Estereotipado Ele procura Outros caminhos também Mas infelizmente Há uma cultura Que Impede Que nós Exploremos Realmente Esse mar De tecnologias De conhecimento De possibilidades Que nós temos Em nossas mãos Em poucos cliques Rapidamente Né Enfim As facilidades Tornaram as pessoas Um pouco preguiçosas E cômodas Com a situação É mais ou menos Como eu vejo a questão Né É um conjunto de fatores Vários atores Que contribuem Para isso E também Não necessariamente Só O músico Ou banda Que é a Poupada Enfim Acho que já Consegui Fazer me entender Colocar aqui O meu ponto E é isso Meus caros Por hora É isso que eu tenho Para vocês aqui No Melodium Corvidai Um abraço a todos E saudações Corvidias Corvidias